Fala galera e bem vindos a F1, F2 e hoje nada mais nada menos vamos pro segundo treino livre aqui na Áustria e também vamos pra nossa corrida de sprint. Lembrando galera, no primeiro treino livre ali a gente não conseguiu nada de bom mas pelo menos no classificatório né, porque a gente como tem sprint a gente faz o classificatório eu consegui alguns, um tempo bacana, então parece que eu tô na décima terceira posição, quer dizer décima posição na verdade pra corrida de sprint, então já tá bacana, mas eu não consegui pontos, a ideia é conseguir pontos, todos os pontos que eu preciso nesse treinamento aqui de hoje, então cara, perna pra quem te quer Eu esqueci de trocar o tubo antes de entrar na corrida Nossa senhora, caraca Voltar galera mais uma vez Tô tentando fazer uma cuba de um jeito diferente ali cara, mas tá complicado hein E aí e aí E aí E aí Vamos fazer um 14 Grande trabalho por enquanto Estamos conseguindo dados ótimos Mantenha a concentração A volta mais rápida, cara Do treino Ei, 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 ei Mantenha a concentração Ótima volta Cargar a saída Cara, tem que dar parabéns pra Williams E o carro ficou muito bom depois do meio do ano pra lá Eita A pista ali, mas tudo bem, nós temos mais 4 tentativas Essa volta não foi boa Precisamos melhorar Que isso, velho Concentrado, hein Não pode se concentrar não, galera Senão começa a fazer besteira A parte interior da carroceria está danificada Recomendamos que venham os bosses para que possamos reparar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até assustei o cara falando que eu não fui bem ali. Tirei o peracelerador. Como se eu não fui bem? Cara, tá faltando 20 pontos, galera. A última volta ali eu não entendi por que eu não fui bem, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa concluído. Programa concluído. Boxes, boxes, boxes. Esses resultados vão servir, mas com certeza você pode fazer melhor. Considere tentar de novo. É, pois é. Tem uma volta ali, cara, que eu achei que eu ia conseguir fazer a pontuação, não precisava de 50. Mas por algum motivo eu não consegui fazer. Não entendi muito bem o que aconteceu. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Cinco minutos e já foi embora. Vou fazer a climatização da pista e gerenciamento de combustível deixo por último. Se der, né? Eu acho que esse aqui é três voltas. O carro tem estragado ali, me ferrou. Certo, seu objetivo é atravessar o maior número de portões de curva da maneira mais rápida e precisa possível. Boa sorte lá. O problema é que como a gente tem esse Halo aí na frente, né? Não dá pra ver os portões direitos, galera. Vocês já viram isso? Tem um portão aqui na minha frente, só que eu não consigo enxergar. Aproximando-se da zona de DRS, confira o ponto de ativação no seu MFD. Aproximando-se da zona de DRS, confira o ponto de ativação no seu MFD. Com certeza podemos acelerar um pouco mais. Dois portões. Curva 1, curva 8, curva 9, curva 10. Uai, véi. Eu passo no portão, galera. O portão não ativa, não. Na primeira volta eu passei no portão e não ativou. Na segunda volta eu passei no portão e não ativou. Mardito portão é isso, véi. Ainda não é difícil, véi. Mardito portão é isso. Nossa, errei um portão que tinha três, velho. Última volta, é a última volta do programa. O carro, o carro deu uma balançada. Esse primeiro portão está sendo o portão mais difícil. O primeiro portão está sendo o portão mais difícil, galera. Galera, boxes, boxes, boxes. Perdeu ou perdeu? Vambora que nós temos mais um treino, que é o de combustível. Vamos tentar fazer o de combustível aqui rapidão. Nós temos oito minutos para fazer o de combustível. Vamos ver se a gente consegue uma pontuação. Nem que seja uma pontuação pequena, mas a gente consegue uma pontuação. Nesse programa... Caraca. O carro é errado. O carro é errado. ushiver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas pelo menos eu consegui fazer os três treinos, galera. Deixa eu confirmar aqui que rolou, rolou. Cada um consegui, esse aqui eu consegui fazer quatro, esse três, esse três. Tá bom, não tá ruim não. Vou conseguir menos pontos? Dá pra eu conseguir mais? Dava, né? Mas no primeiro treino eu não conhecia a pista, além de não conhecer a pista, caiu um toró. Acabou que eu consegui pouco. Se eu tivesse conseguido fazer pelo menos uma ali, eu conseguia fazer duas aqui. Eu podia tentar duas várias vezes. Mas como a chuva caiu lá e me reventou as pernas, não teve jeito. Entrei no livro incrível e teremos... Consegui mais pontos que o álbum. Consegui ali mil e trezentos pontos, cara. Tá. Nós vamos pra sprint agora. Deixa eu dar uma olhada no P&D. Asa dianteira, 1163. Tampa do motor, 1200. Durabilidade. MGU. Vou pegar durabilidade. 52 pontos. Preciso trocar... O tubo do carro. E a transmissão. Ai, cara. Ih, eu não posso trocar. Caraca, galera. Eu não posso trocar. Putz. Caraca, eu tinha que ter trocado no treino 2. Nada bom. Esse carro não vai aguentar fazer essa... Essa sprint e essa corrida, né? No final desse sprint, eu já acho que já vai começar a dar pitinho. Eu vou ter que... Nossa, cara. Que droga, hein? É porque se fosse classificatório, galera, dava pra me trocar. Mas como é sprint... Eu não conheço essa parte de sprint direito. Na sprint não dá pra trocar. E eu acho que na corrida também não vai dar. Certo, como foi a saída? Você vai ter um pouco mais de aderência na largada, mas agora precisamos aquecer direito os pneus. Lembre-se também de aquecer os freios. Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Chuva em 10 minutos. Maravilha. Show de bola. Na corrida eu vou largar em último, galera. Já... Já vou lá e trocar as peças, né? É sprint com chuva. Eu não vou lá e trocar. Eu não vou lá e trocar as peças. Ficou ferrado, cara Nossa senhora Me dá uma raiva quando isso acontece O cara te passa, galera E ele pisa no freio Nossa, me dá um ódio, cara Ele não vai me passar também Pra deixar de ser prego Ele passou e pisou no freio, véi Nossa, me dá um ódio disso, cara Aí tá complicado, galera Aí tá complicado O cara que tá atrás de mim aqui Que eu não sei quem é, véi O cara tá me chapuletando, galera Aí não, pô Ó lá Pô, mano Aí complica, né? É o Ricardo, ó lá Pô, Ricardo Aí não, Ricardo Batendo em mim aí Você me quebra, pô Bati aqui, ó lá O Ricardo Que isso, Ricardo Essa corrida vai ser difícil A largada nessa corrida Vai ser mais difícil Que a largada de Monaco, galera Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida Certo, no MGU-K está muito gasto Nossa carga de bateria está bem prejudicada E se piorar, teremos que sair da corrida Obrigado pela explicação Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado Quanto mais carga acumular, mais rápido a capacidade diminui Certo, estamos perdendo potência no turbo compressor Perda de potência no turbo Eu ouvi falar no que no carro não está estragado, pelo amor de Deus Estou sentindo a diferença, galera Estamos com desgaste na caixa de câmbio Tente minimizar as... Caraca, velho Por que não está estragado nesse carro? É a última caixa de mágica E foi embora O que não está estragado no carro? Tudo estragou Eu não sei se esse é um problema da Williams, galera Mas o carro deles está estragando muito rápido, cara Eu estou tentando passar a marcha Fazer tudo do mais perfeito possível Para não estragar as peças muito rápido Mas as peças continuam estragando muito rápido Não sei se esse é um problema do carro da Williams Ou o que que é Mas eu estou impressionado com isso Dessa vez eu tentei gastar o mínimo da caixa de marcha possível Nas últimas corridas Mas a caixa de marcha deles estragou pra caramba ainda, velho Achando que pode ter chuva Tempo estimado de 15 minutos Melhor chuva, ok? Do jeito que esse carro está estragado aqui Uma briga ali na frente A gente... A gente... A gente... Em combustível para cerca de 3 voltas. Meu carro está saindo fumaça! Meu carro está saindo fumaça, galera! Boa! Que ultrapassagem! Caraca, meu carro está saindo fumaça! Foi mal, foi mal! Essa foi mal! Essa foi culpa minha! Tentei aplicar o X no cara, o cara não deixou, mano! Essa é sua última volta! Última volta da corrida! Tive que passar no meio do mato para não bater nele! Ok, tudo limpo! Menos o carro que está saindo a fumaceira danada ali! Em combustível para apenas uma volta! Você perdeu uma das marchas por um problema mecânico! Repetindo, você perdeu acesso a uma das marchas! Aproveite a borracha e traga o carro para casa! 13º com o carro todo arrebentado! O carro estava todo arrebentado! Está saindo fumaça, cara! Meu Deus! Tem como eu ver o replay ali? Deixa eu ver se tem como a gente ver o replay ali! Cara, o carro estava saindo muita fumaça, galera! Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de piloto! Deixa eu ver se eu consigo ver o replay! Ver o replay! Eu tive que resetar bastante! Eu vou ter na pista, cara! Na pista mesmo! Ainda bem que teve a sprint, né? Porque agora eu conheci a largada dessa pista! Na largada dessa pista, cara, eu vou ter que tomar muito cuidado, galera! Porque... Cara! É uma bagunça, velho! Que misericórdia, hein? Vou ver aqui se a gente consegue ver a fumaça do carro! De volta que esse carro começou a sair aquela fumaça, hein? Se o carro tivesse bom, talvez eu conseguiria ter uma posição melhor, galera! Só que o carro não estava indo! O tubo tinha estragado! Olha lá, ó! O máximo foi aqui, ó! O máximo foi aqui, ó! O máximo foi aqui, ó! Eu levei até o carro, até o final! Fiquei em 13º com ele desse jeito, ó! Caraca, velho! Que treta! Galerinha, eu vou ficando por aqui! Valeu, valeu! Fui! Tchau! Obrigado! Não se esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal! Ativar o sininho das notificações para receber mais notificações do canal Fabuloso! Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like maravilhinho! Cara, como eu falei, galera, eu vou ter que trocar o carro todo, então eu vou ter que largar em último, cara! Triste! Valeu, galera! Fui! 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 Fui!